E ontem, gente, no programa TVC Agora, foi realizada a entrega da bicicleta elétrica, o último prêmio da promoção Natal Verde e Amarelo do Grupo RCN de Comunicação. A sortuda foi a Lucilena Aquino, que é moradora do bairro Vila Aro. Ela ganhou uma bicicleta elétrica com apenas um cupom. Que sorte, né, gente? Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Bom dia. Como ficou sabendo que o seu nome foi sorteado na promoção do Grupo RCN. Eu não estava esperando. Fui pegar primeiro um cupom apenas e eu fiquei, assim, mega feliz. Fui chamada pelo rádio, né, com um amigo meu. Quando eu cheguei até a empresa que eu ia fazer a descarga, aí eu recebi a notícia que eu tinha ganhado a bicicleta. E eu, assim, eu nem acreditei, mas eu fiquei mais feliz porque foi a Mari que me falou. Lu, realmente, você ganhou a bicicleta elétrica, está aqui com a gente. E eu queria que você viesse buscar o prêmio, aí eu estou aqui. A Lucilena diz ser boa de volante. É motorista de carreta. Por outro lado, se diz descrente da sorte. Até então, nunca tinha participado de uma promoção, segundo ela. E foi nessa loja da Óptica Especializada, na Bruno Garcia com a João Carrato, que a Lucilena fez sua compra. Um cupom e deu o direito de ganhar aí a bicicleta elétrica. Olha, é a primeira vez. Eu realmente não estava muito, assim, inacreditada nisso aqui, não. Mas eu fiquei feliz por ser a primeira vez, ter conseguido já de cara, assim, ganhar um prêmio, e um prêmio maravilhoso, né, que muita gente estava querendo. E veio para mim, não esperava mesmo. Então, estou radiante. Quem também ficou muito feliz foi a proprietária da Óptica Especializada, Jane Margareth dos Santos. Inclusive, a Jane conta que lembra muito bem da compra que Lucilena fez, e assim, deu o direito de gerar um cupom para participar do Natal Verde Amarelo. Não era um simples cupom, ele era premiado. Então, eu fiquei mega feliz porque ela foi uma pessoa que ganhou e estava, assim, super feliz mesmo, super alegre. Então, é bom a gente dar uma premiação para quem, né, se garante e está feliz. Não foi nessa Óptica aqui que ela comprou, foi ali na da esquina. Ela comprou um par de lentes, uma compra de 100 reais e ganhou uma mega bicicleta elétrica. Jane também comemora a parceria com o Grupo RCN e de fazer parte desse sucesso que foi a promoção Natal Verde Amarelo. Olha, eu acho muito bacana. Uma empresa, para ela crescer, ela tem realmente que investir. E se a gente tem que investir, é na nossa empresa, é no nosso cliente e também nos parceiros, né? Porque um cliente sabendo que você está numa promoção dessa e uma bicicleta elétrica hoje é sucesso aí, né? O pessoal todo andando aí de bicicleta na rua, até pensando que é uma moto. Não é verdade? Fica todo feliz. E a gente fica muito feliz em proporcionar essa alegria para uma pessoa que realmente precisa, que realmente fica satisfeito com o prêmio. E a sortuda da vez garantiu que vai ficar com a bicicleta elétrica e diz que já está animada para as próximas promoções. A sorte bate uma vez, às vezes bate duas. É acreditando mesmo que a gente consegue, né? É, Lucilena. É acreditando que se ganha. E pode preparar que venha aí a mais nova promoção do Grupo RCN? Só anda a pé quem quer, uma parceria com a Gambarato Bike Shop. O Elias Ferreira, da Gambarato, explica os detalhes sobre as bicicletas que serão sorteadas mensalmente. Essa daqui é uma Duos Full, tá bom? Ela vem com quatro baterias de 12 volts, tá certo? Vem com alarme, buzina, tá bom? É um dos equipamentos mais modernos que estão disponíveis hoje no mercado. Justamente disponível para você, que a nossa querida aqui vai levar para casa hoje. Totalmente de presente. Essa bicicleta, ela inclusive vem aqui com sinalização para caso de iluminação na estrada. Você pode ver que ela também tem um amortecedor, certo? Dos melhores do mercado também. E ela conta com um freio e também vem... Tem alarme também, né? Tem alarme, tem buzina e ela vem com dois controles de alarme para você aqui, certo? Caso você perda um, você tem outro aqui de reserva para você utilizar no seu dia a dia, tá bom?